A União Desportiva de Songo é a única equipa moçambicana inscrita na CAF para disputar as competições africanas de futebol da temporada 2019-2020. O Costa de Sol pautou por não se inscrever para esta edição, mesmo tendo o direito de participar na Taça CAF, mercê da conquista da Taça de Moçambique na época passada. Desta forma, os hidroelétricos de Caora Bassa, de acordo com o sorteio realizado domingo último no Cairo, Egito, vão disputar a preliminatória da Liga dos Campeões Africanos diante do Simba da Tanzânia em duas mãos. Assim, a primeira mão terá lugar na cidade da Beira entre os dias 9 a 11 de agosto, estando a segunda mão prevista para os dias 23 a 25 do mesmo mês de agosto. Caso ultrapasse o Simba na preliminatória, a União Desportiva do Sombro vai disputar o acesso à fase de grupos diante do vencedor da eliminatória entre o Big Bullets do Malawi e o Futebol Clube Platino do Zimbabue, em setembro próximo.